A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. E sua saiva os pôs muito, para guardar-lhes e cumprir-lhes tudo o quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que todos aqueles que têm se levantado, todos que estão com o orabasto de canta, ramanda, arabaya, todos que estão com oposição na tua vida, todos que têm declarado mesmo, que estão contra você, que estão contra os projetos de Deus. Sabe aqueles inimigos declarados mesmo? Aleluia, aquelas pessoas que realmente você sabe que não quer ver o teu bem. Aleluia, que Deus já te mostrou, já confirmou, já testificou. Deus me trouxe aqui para te dizer que é um tempo que Deus vai limpar, darastu de canta, ramana, Deus vai limpar a tua vida e tirar essas pessoas do teu caminho. Deus vai começar a afastar da tua história, rabastu de canta, ramanda, rabaya, todos aqueles que vieram para trazer problema, todos aqueles, aleluia, que vieram para trazer dores para a tua vida. Tem gente, aleluia, que se estala, aleluia, na nossa vida para tentar destruir. Mas os céus me trouxeram aqui, rabastu de canta, ramana, e para te dizer, é um tempo que Deus vai começar a afastar os teus inimigos, como Deus, aleluia, estava prometendo afastar os inimigos do povo de Israel, como Deus estava prometendo fazer uma limpeza, Deus vai fazer também um ali, rabastu de canta, ramana, rabaya, Deus vai fazer uma limpeza na tua vida, Deus vai afastar tudo aquilo que não provém dele. Ei, tem pessoas aí no teu caminho que você sabe que não são coisa boa, você sabe que não quer ver o teu bem, você sente a inveja de longe, rabastu de canta, ramana, rabaya. Essa pessoa não precisa nem abrir a boca para você ver a maldade, mas Deus está dizendo para você, ei, eu sou Deus que te mostro, mas também sou Deus que sopro da tua vida. Rabastu de canta, ramana, rabaya. Eu quero profetizar que todas as pessoas que vêm, aleluia, para tentar destruir, para tentar parar os sonhos de Deus, para tentar fazer com que as coisas de Deus não sejam concluídas na tua vida, estão sendo repreendidas, o Senhor está lançando para longe, está lançando fora do teu caminho. Eu quero profetizar que toda pedra de tropeço está sendo arrancada, toda pedra, aleluia, de tropeço está sendo derrubada do teu rabastu, de canta, ramana, rabaya, do teu caminho. Deus me trouxe aqui para te dizer um tempo de limpeza, você vai ver aqui no versículo de número 5 diz, o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. Você vai ver que Deus ia tirar, aleluia, os inimigos do povo dele da presença, aleluia de cada um deles, porque rabastu de canta, ramana, e eles estavam ali naquela terra como impedimento, eles queriam impedir, os projetos de Deus acontecer na vida do seu povo, aquela terra, aleluia, ser possuída pelo povo de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus faz uma limpeza, Deus tira, Deus afasta, Deus arranca, eu quero profetizar aqui tudo, aleluia, que veio para te trazer tristeza, dores, aleluia, amargura, que veio para tentar bloquear, porque tem gente que é tão infeliz, aleluia, que bloqueia, aleluia, as coisas boas já aconteceram na nossa vida, e Deus está dizendo, todo bloqueio está caindo por terra, eu sou Deus, aleluia, que vou tirar, diz o Senhor dos exércitos do teu caminho, como eu limpei, aleluia, rabastu de canta, ramana e a terra, para o povo de Israel possuir, como eu tirei as nações inimigas, eu estou também tirando pessoas ruins do teu caminho, semistério, rabastu de canta, ramana e rabaya, Deus está dizendo para você, você vai possuir aquilo que Ele lhe prometeu, rabastu de canta, lastu de canta, ele vai tirar o que não presta no teu caminho, e tudo que Deus te prometeu se cumprirá, toda boa palavra que Ele falou para a tua casa, rabastu de canta, lastu de canta, toda boa palavra que Ele falou para a tua família, toda boa palavra que Ele falou para os teus filhos, para o teu casamento, vai se cumprir sim, darastu de canta, ramana e rabaya, Deus limpa a tua vida, tira pessoas que não deveriam estar na tua história, sabe para quê? Para a boa palavra de Deus se cumprir na tua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, e agradecer, porque Deus, Ele limpa a nossa vida e tira tudo, aleluia, que não pertence a Ele, tudo que não agrada a Ele, inclusive aqueles que querem ver é o nosso mal, Deus está dizendo, eu sei quem são, eu sou um do coração e conheço os pensamentos, rabastu de canta, e é por isso que eu vou tirar muita gente do teu caminho, diz o Senhor, vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno, Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai te agradecer, obrigado, Pai, obrigada, Senhor, por limpar a nossa vida, por tirar nações inimigas, Pai, pessoas que, aleluia, que se levantam mesmo contra, rabastu de canta, ramana e, eu quero profetizar que não somente os inimigos declarados, mas também aqueles que não são declarados, Pai, aqueles que se fazem de amigos também, Senhor, tira do nosso caminho, oh, Deus de Israel, tem esprimazia para limpar, vai limpando a nossa vida, rabastu de canta, ramanda, rabaya, vai limpando, vai limpando, vai limpando, no poder que é no teu nome, no teu sangue, Senhor, eu te peço, vai abençoando o teu povo, espírito da verdade, vai guardando, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai protegendo, vai restituindo, vai abrindo o porto de emprego, fechando a sepultura e te fazendo todo mal, gratidão, Pai filha, Espírito Santo, por essa palavra de Deus, eu creio, Senhor, eu creio no tempo de limpeza, Pai, eu creio no tempo, que o Senhor vai tirar tudo que impede, Pai amado, os teus planos de se cumprir, na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai amado, do caminho deles, Pai, do nosso caminho, Pai, eu creio nisso, Senhor, gratidão por essa palavra, fica conosco, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Deus vai tirar tudo que bloqueia, aleluia, os planos de Deus, se cumprirem na tua vida, tudo que for um bloqueio aí, o Senhor vai limpar, que Deus te abençoe. Deus te abençoe.